Senhor presidente do exercício, o novo vereador Roger Barude, caros colegas, funcionários da casa, a imprensa aqui presente, munícipes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Hoje, em hipótese alguma, eu poderia deixar de falar sobre as eleições de presidente e de governador para o Estado de São Paulo. Uma eleição polarizada, eleição de duas palavras que poderiam sintetizá-las. Esperança e mudança. O Brasil e a população brasileira deixaram claros que escolheram o caminho que querem seguir. Um caminho mais voltado para o liberalismo econômico, o resgate de valores éticos, de valores morais e religiosos. Eu, de forma muito particular, acredito ser este o melhor caminho. Agora, não é hora, em hipótese alguma, quer seja em nossa cidade, quer seja no nosso Estado, quer seja no nosso país, hora de discursos de ódio, de poder pelo poder e sem que se pregue a união. Só com a união, com a condescendência, com as duas atitudes que são pertinentes, de quem ganha, governa, de quem perde, fiscaliza. Fiscaliza, mas não coloca obstáculos para que o Brasil e para que o nosso Estado possam caminhar para reduzir as desigualdades, para reduzir todos os problemas que nós possamos ter no dia a dia. Em nossa cidade, agora temos dois polos de comunicação com o governo estadual e federal. E nós não podemos abrir mão de nenhum dos mecanismos, nenhum dos agentes que possam abrir as portas, tanto junto ao governo estadual quanto federal. No estadual, continuamos tendo o PSDB como um mecanismo de interlocução com o governador, partido do qual ele pertence. Mas também não podemos esquecer que hoje temos mais dois colegas que serão importantes na interlocução, que são os vereadores do DEM, a vereadora Chiara e o vereador Segala, que pertencem ao mesmo partido do vice-governador e que, além de pertencerem ao mesmo partido do vice-governador, detêm laços de amizade muito maior do que a política pode determinar. E poderão ser agentes importantes na condução de uma interlocução junto ao governo de Estado. No governo federal, nós não podemos esquecer das pessoas. Hoje, em Bauru, nós temos o ex-vereador Vale, que foi candidato a deputado federal, pelo partido do atual presidente da República, o PSL. Também temos uma pessoa que está cotadíssima a ocupar o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o bauruense Marcos Pontes. Então, são dois canais de comunicação que nós não podemos deixar de olhar de forma carinhosa, que nós sabemos que uma boa interlocução, quer seja com o governo federal ou estadual, abrem portas. Mas basta olharmos o que aconteceu quando recebemos do governo federal a fundo perdido, 130 milhões para a construção da ETE. Chegou aqui a nossa colega vereadora, da qual disse aqui abertamente que hoje é um dos canais de comunicação junto ao governo de Estado e que temos que usá-la, tanto a senhora quanto o vereador Segala, da melhor forma possível, porque vocês acreditam na cidade. Parabéns, vereadora, parabéns. Também temos algo que não tínhamos, perdemos algo que tínhamos, que era um deputado estadual, mas ganhamos algo que não tínhamos há muito tempo, que é um deputado federal, o nosso ex-prefeito, agora deputado federal, Rodrigo Agostinho, do qual também teremos que saber utilizar para o crescimento de bauru e região. Isso é muito importante. Digo de uma maneira clara, não tem porquê não dizer. Quando o nosso prefeito, Clodoaldo Gazeta, assumiu o governo aqui em Bauru, ele tinha uma oportunidade ímpar, uma oportunidade do momento difícil, onde todos nós sabíamos que as finanças seriam escassas, que seria necessário fazer uma readequação da máquina. E o nosso prefeito não o fez. Não o fez. E digo que poucas pessoas na vida conseguem ter duas oportunidades. E o nosso prefeito está tendo uma segunda oportunidade, um momento de comoção popular, um momento de comoção da nação brasileira, um momento de comoção do Estado de São Paulo e um momento de comoção da cidade de Bauru, que anseia por mudanças e que está pronta para somar com as atitudes que têm que ser feitas. E só com transparência é que vamos crescer. Tem que se ter credibilidade junto à população, mas tem que se dar credibilidade à classe empresarial. E nós estamos tendo aí um direcionamento mais à direita. E se nós tivermos, como disse aqui, já por mais de uma vez, regras claras de como funciona para se instalar empresas na cidade de Bauru, os empresários vêm. O que não dá é para ficarmos ainda com regramentos obscuros, com situações onde você não tem as definições de quanto, como e o que se deve fazer para chegar em Bauru. É a hora, é a hora de se olhar com mais carinho para isso. E é uma segunda chance que o nosso prefeito e a nossa cidade têm. E eu espero, eu espero, prefeito, que não deixe escapar essa abertura e essa nova chance que está sendo colocada. É um grande tapete que está sendo colocado à sua frente e que pode realmente gerar grandes frutos para a nossa cidade, aumentando a empregabilidade. Nós já vimos que a taxa de emprego com carteira assinada em nossa cidade cresceu, mas nós precisamos ter empregos de qualidade. Nós precisamos trazer para Bauru empresas que gerem ICMS. Só assim nós vamos conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes. Bauru espera isso do senhor prefeito. A Câmara Municipal espera também. E o senhor tem tido grandes oportunidades. Foi apresentado nessa Casa de Leis, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que é a utilização do capital intelectual das universidades. Vários dirigentes de universidades, quero dizer que de todas as nossas cidades, se colocaram à disposição para que o poder público lhe apresente alguns problemas, para que eles vejam como podem contribuir. Como podem contribuir, sem qualquer ingerência dessa Casa de Leis ou do Executivo. Mas muito se pode contribuir. Colocaram-se à disposição até mesmo para a requalificação dos nossos profissionais. Então, são oportunidades que não se pode perder. Já perdeu-se a oportunidade dos dois primeiros anos. E está tendo uma coisa que poucos têm, que é uma nova oportunidade por uma comoção da população por mudanças. Então, prefeito, utilize essas mudanças, façam com que essas mudanças sejam significativas para a nossa cidade. E entenda aquilo que foi colocado por toda a população brasileira. E que muitos políticos ainda não entenderam. E que ainda acreditam que só se passa por uma avaliação a cada quatro anos, quando se tem uma eleição. Isso não mais existe. O processo mudou. E nós precisamos, sim, de atitudes, de propostas. E não precisamos de forma alguma de denuncismos ou de agressões. Prefeito, aproveite a segunda chance. Porque poucos têm. E Bauru é uma cidade espetacular, de uma população espetacular. Tem uma casa de lei altamente contributiva, com vossa excelência. Então, nós esperamos que o senhor aproveite essa segunda chance. E quero parabenizar, tanto ao presidente eleito, quanto ao seu vice-presidente, quanto ao governador eleito, o vice-governador. E nós desejamos, desejamos de todo o coração que o Brasil caminhe bem, que o Estado de São Paulo caminhe bem. Desta forma, Bauru também irá caminhar bem e os benefícios virão para a nossa população. Muito obrigada, senhor presidente.